Olá, queridinhas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje eu vim com um vídeo super legal pra vocês. Vocês lembram de um vídeo que eu mostrei umas coisas que eu comprei no site Grande, gente? Enfim, muita gente gostou, porque, né, como era quem não ia gostar das compras que eu mostrei desse site, não tinha como. Então, gente, eu postei um vídeo mostrando várias coisas que eu comprei pro meu filhinho lindo, que já nasceu, inclusive eu tô aqui realizada pra vocês, e vocês ficaram super interessadas no site, querem saber mais e etc. Então, depois que eu tive o Baby, tá com mais ou menos, tá com mais de 10 dias que eu tive ele hoje, e eu percebi que tem algumas coisas que eu ainda não comprei. Então, eu resolvi entrar novamente no site Grande e comprar, mas dessa vez eu fiz diferente. Como vocês gostaram muito e ficaram com algumas dúvidas, eu resolvi gravar o passo a passo da compra lá no site. Então, se você quer saber como é que compra nesse site, ele é um site super seguro, tipo assim, é um dos sites que mais me deu segurança pra comprar na internet. Coisas pro meu filho, além de ser seguro, ele parcela em até 12 vezes. Se você comprar no boleto, você tem um desconto super legal, você pode pagar no cartão de crédito, gente. Então, o frete é bem baratinho pra onde eu moro, então não tem por que não comprar. Até porque os produtos são de excelente qualidade, e a variedade das coisas que tem lá parece brincadeira, porque tem tudo que você imaginar tem lá. Tem choval pra cabeça, choval pra cama de babá, tem tapete, tem aqui de higiene, tem decoração, tem roupinha, gente, gente, tem tudo naquele site. Então, eu resolvi mostrar o passo a passo pra vocês, então se vocês quiserem ver como é que compra nesse site, o passo a passo, quiserem entender também sobre o passo de entrega e etc. Continua assistindo o vídeo, que eu mostro pra vocês como é que eu comprei, como é que compro nesse site. Então, é isso, amor, eu vou mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam saber pra comprar lá também, no site Grande Gente, então vem comigo. Então, meninas, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site Grande Gente. Dora, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer pra comprar, que é bem fácil, gente. Como vocês podem ver, o site é todo dividido, aqui tem que arrumar na quantidade de produtos, número, tudo bem direitinho, ó, atendimento, carrinho, se você comprar alguma coisa, vai ficar aqui. Aí tem todas as categorias que você pode selecionar. Por exemplo, se eu quero comprar uma almofada de alimentação, aí aqui eu clico logo aqui. Se não, eu posso ver tudo que tem disponível pra meninos, pra meninas, posso olhar por temas, por cores, e também posso comprar móveis, porque aqui no site tem isso. Enfim, como o meu foco é menino, né, então, tá aqui tudo que tá disponível do baby. Então, geralmente eu coloco pra pesquisar aqui, já o que eu quero, mas vamos ver o resto do site. Aqui também do lado tem as categorias, e aqui também tem as novidades, que eles estão começando a vender roupinhas, então tem muita coisa fofinha. Então, tá tudo aqui, ó, os kits de berço com 32 peças, pra cama de babá, pro berço, enfim, tem tudo, gente, sério. Um chaval completo a gente tem que encontrar aqui, e os extras, decoração, enfim. Eu vou pesquisar aqui o que tá faltando pra mim, pra vocês verem. Eu vou optar saia de berço, que é um dos itens que falta eu comprar pro baby. Então, aqui aparecem todas as opções, ó, tá vendo? E pra comprar é muito fácil, você vai pesquisar tudo o que você quer aqui, ou você vai pesquisar aqui nas categorias e tals, enfim, né, o que você quiser, você pesquisa aqui. Aí vai aparecer todas as opções, ó, tem cada kit lindo, gente, tudo, sério, vocês não têm ideia. Tem muita coisa legal, então é só você ver o que você quer comprar e pronto. Mas vamos voltar pra gente contar o item que eu vou comprar mesmo. Então vamos lá. Aqui tem todas as opções de saia de berço. E eu escolhi uma bem legal, que foi essa daqui, algodão doce. Aí você clica em cima, ó, tá com desconto. Tem muita coisa com desconto no site, é bem fácil. A primeira coisa que você vai olhar é ver a descrição, se é ver a conta que você quer, o tamanho e tals, ó. Aí também você vai ver o prazo, ó. Se você for pagar no bullet, você tem um desconto a mais. E se você for pagar dividido em doze vezes, fica por esse valor aqui, ó. Sem juros, tá? Vale lembrar também, ó, que o Fred é grátis para o Brasil, mas tem que ver quais são as regras. Se por acaso você não gostar, você pode devolver, você tem trinta dias pra isso. E também a gente tem que prestar atenção nessa disponibilidade de estoque. Quando a gente compra, às vezes a gente fica sem saber o prazo direito. Nesse caso aqui, a gente tem que ver, ó. A postagem de três a seis dias úteis, mais o prazo de entrega. Ou seja, quando a gente colocar o CEP, vai sair o prazo de entrega da transportadora. Então a gente pega esse prazo e junta com esse aqui. Vai dar o prazo total que a gente vai esperar pra receber o produto. Enfim, eu vou colocar pra comprar. Eu vou pagar no boleto pra ter um desconto a mais. Então eu vou clicar aqui em comprar. Aí vai ir pro carrinho de compras, né? Que eu mostrei pra vocês que ele fica lá em cima no cantinho ex direito da telinha. Então aqui vocês vão colocar o CEP. Pra ver qual o prazo total. Aí clica em OK. Aí deu o prazo de entrega, ó. Prazo. Que é contado depois da confirmação do pagamento. O prazo é mais ou menos 12 dias úteis. Então a gente pega esse prazo de 12 dias úteis. E soma com aqueles seis dias. Então dá 18 dias úteis o prazo de entrega. Eu já coloquei todos os itens que eu vou comprar aqui, ó. Pra facilitar em ficar muito longo o tutorial. Mas é muito fácil. Depois que a gente coloca tudo que a gente vai querer. É no carrinho de compras que ele fica aqui no início da tela. Mas eu não vou voltar mais. Por conta que eu já vou finalizar a compra. A gente vai dar continuidade a finalizar a compra. Se você não tiver cadastro. Ele vai pedir pra você se cadastrar. E é muito simples. Você vai preencher seus dados pessoais. Vai colocar seu endereço. E vai escolher a forma de pagamento. Se for boleto, aí ele vai emitir o boleto. Se for cartão de crédito, ele vai pedir os dados do seu cartão. O nome, validade, o número do cartão. O quanto você quer parcelar e etc. Mas esse site é super seguro. Então vocês podem preencher. Ele é como um site qualquer, gente. É muito fácil de manusear. Não tem segredo não. Então vamos finalizar a compra agora. Finalizar a compra. E o frete ficou R$38,56. Porque pra onde eu moro, não tem frete grátis. Então você vê as regrinhas. Mas ó, como é pouquinho. R$38,00, gente. É muito pouco. Comparado a outros sites que eu verifiquei. Esse aqui tá super em conta. E as coisas chegam super direitinho. Então vamos lá. Finalizar a compra. Se você já for cliente, você vai colocar seus dados aqui. O e-mail e a senha. Então aqui ó. Seu e-mail. E a senha, né. Você bota a sua senha. Se você não tiver ainda cadastrado, você coloca aqui. Sou um novo cliente. E ele vai pedir todas as informações que eu falei pra vocês. Mas como eu já sou cadastrado, eu vou direto. Pronto, gente. Depois que eu clico em entrar, eu já tô logada aqui ó. Lá, Ursula. E aqui eu vou escolher como pagar. Se eu quero pagar a vista ou se eu quero pagar através de algum cartão de crédito. Se você quiser pagar de duas formas, você pode escolher aqui ó. Você pode passar uma parte boleto e outra em cartão. Mas não é o caso. E aqui embaixo tem o endereço de entrega. Que por questão de segurança eu não vou mostrar. Mas aqui, nessa parte aqui ó. O endereço de entrega. Tá um endereço que eu cadastrei pra eu receber a encomenda. Se por acaso eu não quiser que entregue no endereço que eu coloquei. Eu posso colocar aqui. Entregar em outro endereço. Aí eu preencho. Clica aqui em preencho o endereço novo. E aqui embaixo tá novamente o resumo da minha compra, o total, o preencho e etc. Como tá tudo certo, eu vou clicar em boleto. Aí com o boleto fica um pouco mais barato porque tem um desconto maior. Então ó, de R$514 passa pra R$443,30 já com o valor de fete. Então fica esse valor aqui. E agora é só finalizar a compra. Tá processando o boleto. E aqui tá as opções. Aqui tá o número de pedido. Finalizar. Pronto. Aqui ó, tá a confirmação. Aí tem o número de pedido. E... Todas as informações são enviadas pro e-mail cadastrado. Aqui fala a forma que foi, que eu escolhi pra pagar, que é o boleto. Se eu quiser imprimir novamente o boleto, eu clico aqui. E aqui tem falando do prazo. Que é considerar o prazo informado do produto. Que é aquele que eu mostrei pra vocês que tem no cantinho. De 3 a 6 dias. Esse só que varia de produto pra produto. E a gente soma mais o prazo de entrega do transportador. Então, aqui tá 12 dias. Mas eu sempre tenho que lembrar que o produto tem também um prazo pra eles enviarem. Pra eles entregarem nos correios. Então a gente junta aquele prazo lá. Eu sempre coloco o máximo. Lá tava de 3 a 6 dias. Eu coloco logo dos 6 dias. E junto com os 12. Pra mim ficar com o prazo maior. Só que lembrando que sempre chega antes. Mas enfim. Vamos sempre colocar no prazo maior. Ah, se eu comprar. Espero que tenham gostado, gente. Esse site. É grande gente. Ele é um site super seguro. E tem uns produtos de excelente qualidade. Eu tô falando como consumidora mesmo. Como vocês viram no vídeo anterior. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. E qualquer dúvida. Podem perguntar aqui nos comentários. Que eu vou falar pra vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Linda, Ana. Então é isso, meus amores. Como vocês viram. Não tem segredo. É muito fácil. É fácil de entrar no site. É fácil de comprar. É fácil de se cadastrar lá. E é muito fácil também de pagar. Porque passa ali 12 vezes. Então espero muito que vocês tenham curtido a dica. É uma dica assim da vida. Porque, gente. O que seria de mim se eu não tivesse descoberto esse site antes? Eu teria gastado tipo quadrítupo. Quadrúpluto. Como é que fala isso? Pega. Quadrúpluto. Eu teria gastado 4 vezes. Mas porque as coisas não é barada. E por aqui. Qualquer loja de bebê. Tudo era tipo um absurdo. Então eu economizei muita grana comprando um site Grande Gente. As coisas chegaram super rapidinho. Tô doida também pra receber essas coisas novas, né? Porque quando chegar também gravo vídeo pra vocês. Mostrando as coisinhas que eu comprei dessa vez. Tudo, né? Então, gente. Sério. Grande Gente é amor. O sorte. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui. E se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo na boa, amiga. Então pode perguntar, queridinha. Que vai ser um prazer responder a vocês. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Eu estou em Ursula, PincuUma, tá bom? Então é isso. Passa no blog. É o PincuUmaFest. Então eu vou ficando por aqui. Clique em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrita. E é isso. Um super beijo. Fica, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.